Peço que vou te levando a mesa o anjo e vou pagar com respeito Le first que vou te levar, teu abcussão e vou acabar com respeito Venha, Shy T丈夫 mundo, tem mais um sozinho Vou pagar com homem, parecei que me sentir não vou pagar com respeito Peço que vou te levar, teu abiggão e vou acabar com respeito Tei finding o abcussão e vou acabar com respeito Música E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.